Eu quero pampão, entendeu? Nada disso, nada disso, nada disso, nada disso, nada disso, solta o tamborzão aí, solta o tamborzão aí. Ei, moço, ei, moço, ei, moço, ei, moço, quer dançar, pessoal, 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 vamos embora. Solta o tamborzão aí, solta o tamborzão aí. Hoje eu acabo, hoje eu acabo, hoje eu acabo com você, seu vagabundo. Acaba não. Tu gosta de, tu gosta de quê? Então, quem manda no baile? Dessa vez você não me escape, eu vou lhe matar, sua lombriga assustada. Tô errado, depressa, tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.